Mudanças e polêmicas nos comandos técnicos de duas seleções europeias. A manutenção do comandante da França, atual vice-campeão do mundo, foi tema de declarações fortes. O presidente da Federação Francesa de Futebol descartou qualquer contato com Zinedine Zidane um dia depois de ter renovado com Didier Deschamps. Questionado se o ex-camisa 10 da seleção, que parecia ser a primeira opção para o cargo, tinha entrado em contato, Noël Legraé foi contundente e disse que nem teria atendido o telefone. O dirigente também foi seco ao falar sobre a informação divulgada na imprensa de que Zinedine poderia assumir a seleção brasileira. O atual camisa 10 francês, Kylian Mbappé, acusou Legraé de desrespeitar Zidane. Enquanto a França vai manter o técnico da última Copa, outra seleção europeia decidiu trocar o comando. Portugal anunciou nesta segunda-feira o espanhol Roberto Martínez como novo treinador. Ele estava no comando da seleção belga desde 2016. Apesar da terceira colocação na Copa de 2018, a passagem foi decepcionante por não conseguir levar a boa geração de jogadores belgas a um título de relevância. No novo trabalho, Martínez vai precisar lidar com uma transição de eras, já que Cristiano Ronaldo já anunciou que não vai mais disputar uma Copa do Mundo. Jovens jogadores como Bernardo Silva, Rafael Leão e Gonçalo Ramos despontam com uma esperança de novas glórias para os heróis do mar.